Há muito tempo, o dragão protegia o vale Mas ele foi punido por sua arrogância E ele nos culpou Agora preso em sua prisão de gelo Ele trama nossa destruição Nossa única esperança talvez seja o meu aprendiz Estreia a série de segunda-feira Em 15 de abril na TV Art Boom